Um evento gratuito que promoveu audiências de conciliação para casais aconteceu em Governador Valadares. A iniciativa no último sábado foi realizada pela Univale. Nossa equipe acompanhou o Direito em Ação. E a reportagem está aqui. Pode balançar. O curso de Direito da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, realizou no último fim de semana o Direito em Ação. O evento foi realizado por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, junto com o EAJ, Escritório de Assistência Judiciária. O projeto contou com a participação dos estudantes do nono período de Direito, que colocaram em prática a aprendizagem da sala de aula. Isso é a integração entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa. Nós trouxemos o público externo que precisa de atendimento, que tem um problema, tem um conflito, precisa de uma conciliação, precisa de uma solução desse conflito. Nós colocamos os nossos alunos do nono período para fazer essa audiência de conciliação, de mediação, com a supervisão de um professor. E aqui nós buscamos conciliar e submeter essa conciliação a um juiz, para que ele possa homologar essa conciliação e nada mais, nada menos do que essa pessoa poder seguir a vida tranquila, em paz, sem a demanda na Justiça. A gente sabe que a demanda judicial é morosa. E tudo isso aqui, além de integrar a comunidade acadêmica com a comunidade externa, é também desafogar o Poder Judiciário. O Direito em Ação contou com a conciliação de 12 casais e aproximadamente 60 alunos participaram das atividades, acompanhadas pelos professores. Patrícia explica sobre a importância, tanto para os alunos, quanto para o público participante do evento. Integrar o lado social, a universidade proporcionar esse serviço para as pessoas que não têm condições de pagar, as pessoas hipossuficientes. Então, essa é a importância da integração da sociedade com o direito aqui na universidade. E quanto a realização pessoal, é uma prática da vida que a gente já está levando aqui dentro da faculdade, que a gente já está vivenciando. Então, isso é muito importante, essa integração, esse aprendizado. O Escritório de Assistência Judiciária presta atendimento gratuito à população. Atualmente, o EAJ oferece atendimentos criminais e cíveis a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, como garante o professor Tiago. Nós temos o EAJ, é o Escritório de Assistência Judiciária. Esse EAJ está de portas abertas para a comunidade valadarense, para os casos dos hipossuficientes, aqueles que não possuem condições financeiras. Então, eles serão muito bem atendidos no nosso EAJ, vão levar o caso. E lá no EAJ, nós temos professores e alunos atuando para a solução dos conflitos. E aí, pode ser que dê certo uma conciliação, mas pode ser que seja para o litigioso. E não importa, o EAJ vai atender tanto nos casos de conciliação, quanto nos casos também litigiosos. Legenda Adriana Zanotto